Bem-vindos! Hoje temos um conteúdo um pouquinho diferente aqui no canal. Vamos estar a falar tecnologia, não é mesmo? Neste caso vamos estar a falar o Geração Cordão, ou este Geração Cordão, que é um livro que nos fala sobre a educação em termos tecnológicos que devemos dar às crianças. É um livro que aborda a temática da cibersegurança e da educação neste mundo da internet, em que tudo é muito mais rápido e tudo tem um suporte de tecnologia que cresce exponencialmente. É um livro que é distribuído pela Lidl, que foi quem nos forneceu este exemplar, a quem agradecemos, e é escrito pela António Patrão, que é Psicóloga e Terapeuta Familiar. Eu ao início, mesmo lendo a introdução e a conclusão, antes de pedir um exemplar, talvez um pouco receio que fosse um livro que nos tentasse fazer de burros, por assim dizer, dizer-nos o que é a internet e os perigos que são a internet e coisas assim. E acho que depois acabou por ser mais do que eu estava à espera, porque tal como é descrito aqui atrás, ele usa testemunhos, casos correais e dicas práticas para não nos estar a explicar como fazer as coisas, isto não irá decidir por nós como é que deve ser a educação para as nossas crianças, mas que aliás faz-nos questionar sobre se o estamos a fazer da maneira mais correta. E dá-nos dicas de forma a conseguirmos fazer esse tipo de perguntas, perceber se estamos a tomar as decisões certas e se o que estamos a fazer será mais correto, não só tendo em conta a educação normal que estamos a dar, mas também tendo em conta o ambiente onde estão inseridas. Ou seja, neste caso, perguntas como será que faz sentido nós dizermos às crianças que não podem ter um telemóvel quando eram mais pequeninos, nós pínhamos um tablet em frente com os dentes animados para eles verem enquanto comiam, para estarem distraídos. Ou se a todo momento estamos nós próprios no telemóvel, estamos nós próprios no computador e que os entretínhamos com outra coisa na televisão, só para eles voltarem a brincar, porque depois podem cair e podem salejar e coisas assim, podem nos arrumar tudo, nos fazíamos estar entretidos com estas coisas das televisões e das séries, dos jogos, das consolas. E esse tipo de situações acho que é o que mais faz sentido neste tipo de livros. Ou seja, é um livro que nos tenta mostrar, não nos estando a ensinar o que é a internet e que existem perigos, que nós não conhecemos e coisas assim, mas se calhar nos tentar fazer perceber que vamos estar sempre uma ou duas jogadas atrás. Que esta é uma geração de cordão, uma geração que não desliga do mundo da internet, mas que se calhar precisa de conseguir criar, cada vez mais, uma estrutura de defesa contra todos os perigos que também existem na internet. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir. Obrigado.